Viva aqueles que resistem, aqueles que não aceitam a palavra pronta e a conversa fiada Porque dizer que ia passar madrugada, olha, todo mundo aqui nos conhece sabe que madrugada não assusta Que fascismo não assusta, que ir na casa das pessoas como foram, na casa do Evo Morales, não nos assusta É, presidente, só o que assusta essa gente é a polícia federal batendo cedo em casa Mãe, 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 Mãe.